Se você ainda está na dúvida se deve aprender partitura ou não, eu vou te mostrar 5 vantagens para quem sabe ler partitura. E no final do vídeo, vou te apresentar um jeito de saber ler partitura sem usar aqueles métodos tradicionais e chatos. Ficou interessado? Então, bora pro vídeo. Só pra deixar claro que a prática é mais importante que a teoria, beleza? O ouvido é a base de tudo. Primeira vantagem de saber ler partitura é a língua dos músicos. Se você sabe ler, você vai conseguir interagir melhor com os outros músicos. Inclusive, é uma língua universal, ou seja, se ler da mesma forma em qualquer país. Pra efeito de comparação, ler partitura é a mesma coisa que ler um jornal, um livro, uma mensagem no seu WhatsApp, ou até mesmo uma placa de um restaurante. Ok, agora imagine que você não saiba ler tudo isso que eu falei. Você conseguiria sobreviver nos dias de hoje? Provavelmente sim, mas concorda comigo que ficaria bem mais difícil? Até porque tudo que está em nossa volta tem letras, palavras... Se você não soubesse ler, só resta falar e ouvir. Na música é a mesma coisa. O músico que não sabe ler, consegue aprender música. Porém, uma parte do estudo fica faltando. Segunda vantagem pra quem sabe ler partitura. Aprende as músicas de forma mais rápida. Tirar músicas de ouvido é muito importante. Mas quando se tem a partitura, o tempo que leva pra aprender diminui pela metade. Porque simplesmente está mostrando tudo o que deve fazer. É a mesma sensação em ter que decorar um texto gigante. Se pudesse ler, seria bem mais fácil. Concorda comigo? Só pra deixar claro que tirar músicas sem partitura é essencial. Mas dependendo da rotina do aluno, às vezes não tem muito tempo pra pegar várias músicas. Ler partitura adianta muito nesse processo. Inclusive, não depende de ninguém pra aprender uma nova música. Terceira vantagem. Se você tem interesse em tocar na igreja, em banda, concerto ou qualquer outro grupo. A leitura de partitura é essencial. Pois é um mapa pra todos os músicos tocarem sincronizados. Sem ter que recorrer ao seu amigo ou a sua memória. Inclusive, isso acontece muito comigo quando vou tocar em eventos. Às vezes tem umas 30 músicas que não conheço e preciso deixar todas prontas daqui a 3 dias. Nesse caso, é muito difícil decorar cada detalhe de cada música. Agora, se eu tiver a partitura, lá na hora consigo executar com segurança, sem me perder. Quarta vantagem pra quem sabe ler partitura. Com a leitura, você irá entender como a música funciona. Sendo assim, você terá mais habilidades pra tirar músicas de ouvido. Justamente pela prática da leitura facilitar e entender a métrica, o ritmo, a dinâmica da música. Você terá a capacidade de escrever suas próprias músicas. Ou até mesmo aprender músicas que são muito difíceis, que tem muitos detalhes. E às vezes o seu ouvido não consegue perceber. Quinta vantagem. Essa é pra quem quer se profissionalizar ou ganhar uma renda com a música. Com a leitura, você pode ser músico de orquestra, de banda militar, ser cantor profissional em corais, pode fazer vestibular para o curso de música, pode ser músico de estúdio, onde muitas vezes o produtor fornece a partitura e você tem poucos minutos pra olhar e já gravar para o cliente que pagou pelo serviço. E você pode ser também professor de música em escolas de música. Agora eu vou te mostrar um jeito de aprender a ler sem usar aqueles métodos chatos que faz o aluno desistir. Eu estou falando do método da fisaharmônica. Eu tenho um curso de partitura no passo a passo através das aulas. Porém, um dos diferenciais é que você aprende se divertindo. Os exercícios da plataforma são interativos. É como se fosse um joguinho. Você vai ganhando pontos e aumentando as suas habilidades. E você pode ver o seu progresso do curso para deixar bem organizado aquilo que já estudou e o que precisa estudar. É possível ser fluente estudando, por exemplo, 30 minutos por dia. E sabe quanto custa esse curso? Neste momento que eu estou gravando, R$19,00 por mês. Imagine aprender a ler com esse valor simbólico, ter uma comunidade com os alunos e o suporte com o professor na plataforma para tirar suas dúvidas. Mas professor, como faço para me inscrever? É só clicar no link que está na descrição e nos comentários. Venha aprender partitura com a fisaharmônica. Fui!